Olá, esses são os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 16 de junho. Olá, esses são os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 16 de junho. Passagem de ciclone extratropical deixa rastro de destruição, caos e morte na região metropolitana e litoral norte do estado. Rajadas de vento superaram os 100 km por hora e o volume acumulado de chuva chegou perto de 300 milímetros em alguns municípios. Pelo menos três pessoas perderam a vida, mais de dez estão desaparecidas em função dos temporais e quase meio milhão de gaúchos amanheceram sem luz devido aos estragos na rede elétrica. Prefeitura de São Leopoldo decreta estado de calamidade pública. No município, centenas de desabrigados já foram acolhidos no ginásio Celso Morbach. E nós abrimos o Redação TVE de hoje com imagens da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, feitas com a nossa câmera aqui do alto do Morro Santa Tereza. Neste momento, a situação é tranquila e o trânsito flui normalmente nas vias que ligam a região central à zona sul da capital. Bem diferente da realidade desta manhã, quando um ciclone extratropical atingiu com força as regiões leste e nordeste do estado, provocando caos na vida de muitos gaúchos. Em Porto Alegre, chuvas e ventos de 70 km por hora destruíram carros e alagaram ruas e casas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foi a maior precipitação registrada na capital em mais de 100 anos no mês de junho. Nossa reportagem percorreu a cidade para mostrar as consequências do temporal na vida dos moradores. O dia amanheceu cheio de transtornos na capital. Árvores caídas, falta de energia elétrica, lentidão no trânsito e alagamentos. Na rua Banco da Província, no Morro Santa Tereza, essa árvore caiu em meia pista e obrigou o ônibus a mudar o itinerário. Aqui na zona sul, houve a queda de muitas árvores, como essa aqui na rua Conselheiro Xavier da Costa, no bairro Ipanema. A árvore bloqueou quase toda a pista, ficando uma pequena passagem para os carros transitarem nos dois sentidos. Sinaleira desligada, alagamento, árvore caindo, está um caos hoje. Na Cidade Baixa, o trânsito ficou complicado por causa dos alagamentos. Na Avenida Érico Veríssimo, os veículos reduziam a velocidade de um lado e não conseguiam transitar do outro. Esses dois carros, inundados até a altura dos pneus, pararam e a IPTC organizou o desvio. Mais veículos abandonados e um volume ainda maior no alagamento da Voluntários da Pátria, na Zona Norte. O ciclista até arriscou, mas não deu para passar nem de bicicleta. Aquele ônibus está desde a madrugada, até aquele caminhãozinho lá. Não passou? Não, eles entraram ali e ficaram. Na Sertório, os veículos de três pistas só conseguiram seguir pelo corredor de ônibus. Com tanta água, para muitos, a decisão foi pela prudência. A gente espera um pouquinho. Esperar um pouquinho aqui, daí é melhor. Mas todo mundo com segurança. Esperar dá uma acalmada mais aí, até que hora, né? Mas não dá para encarar não. Está horrível isso aí. Melhor esperar? Melhor esperar. Estragar o carro, o prejúdio é grande, né? No caso desse carro, na rua Deaconfal, no bairro Ipanema, não deu para evitar o estrago. Carro encoberto pelos galhos e vidro traseiro quebrado. Na rua Oswaldo Gonçalves Cruz, a cena se repete em frente a um residencial geriátrico. Olha só a altura dessas raízes, pois essa árvore imensa que fica aqui na rua Lila Ripol, no bairro Sarandi, levantou inteira do chão e acabou atingindo duas casas. Pelo menos a casa, graças a Deus, foi protegida. Quem mora aqui é a minha prima, eu sou cuidadora dela há mais de 20 anos, tenho 79 anos e é cardíaca. A árvore obstruiu a saída dos moradores. Um vizinho abriu a grade para a dona Rosângela conseguir acessar a calçada. Na madrugada caiu a árvore aqui da vizinha, a gente ouviu os barulhos, ouviu o pessoal vindo trabalhar e a gente ficou preocupado com essa aqui, a gente já nem dormiu. Ficamos na expectativa, quando foi seis e pouca da manhã a gente ouviu o estrondo, a gente tinha certeza que era a árvore que tinha caído. A gente ama a nossa rua arborizada, mas está demais já, essas árvores estão muito perigosas. Tem vários protocolos nesse sentido. Tem vários protocolos de anos, muitos anos, e de vários moradores pedindo as podas e não há poda. Outra árvore de grande porte na Zona Sul, na Avenida Tramandaí, provocou um bloqueio total entre as ruas Comendador Castro e Gávea. A região ficou sem luz desde a madrugada. Para Enio, que tem uma floricultura, serão dias de comércio fechado. A expectativa hoje é não abrir nem sábado nem domingo, porque não tem como. Para mim, não tive problemas, mas enfim, a vizinhança toda teve muito problema, destelhamento, queda de árvore, transbordando o arroio, cada chuva que dá transborda. Infelizmente, é sempre assim. De fato, o prejuízo é ainda maior para os moradores da estrada João Vedana. O arroio Cavalhada transbordou na madrugada, inundando várias casas. Davi estava chegando para ajudar familiares. Aqui moram meus tios, minhas primas, meus primos. Não é a primeira vez que acontece essa enchente, então estava pior. Agora, entrou água em tudo aí, a maioria perdeu geladeira, fogão. E não só meus parentes aqui do lado, tem meus amigos também, que a água entrou em tudo ali. Acho que eles perderam quase tudo de novo. Já é, quando retrasado, é a mesma coisa, eles perderam quase tudo. E agora, mais uma vez, acontece isso. Fazia tempo que não acontecia. Mas, desta vez, na casa da dona Ibraína, a água estragou quase tudo. A madrugada é intensa, né? Sem poder dormir. Muito tensa. A água foi subindo, subindo, foi pela metade da casa. Aí, leva a roupa, leva a geladeira, leva tudo, 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 tudo. Eu só consegui levantar as roupas. Desdentro a roupa, o resto, aí, mais uma vez de novo, compra tudo de novo, que vai tudo fora, né? Com essa água suja, vai tudo fora. Muitos prejuízos. E a prefeitura informou que o ginásio do Departamento Municipal de Habitação está preparado para receber até 50 pessoas atingidas pelo temporal em Porto Alegre. No local, estão disponíveis kits de higiene, alimentação e camas. Além disso, equipes da Fundação de Assistência Social e Cidadania vão dar suporte e orientação às pessoas acolhidas. E a prefeitura de São Leopoldo decretou o estado de calamidade pública. Duas pessoas morreram no município, que é um dos mais afetados pelo mau tempo. Centenas de desabrigados já foram acolhidos no ginásio Celso Morbach. Quem traz mais detalhes para a gente é o prefeito de São Leopoldo, Arivanase. Prefeito, como está a situação na cidade neste momento? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Na verdade, agora à noite a situação está bem mais calma do que foi ontem. Nós estamos desde ontem, às seis da tarde, percorrendo os bairros da nossa cidade. O que vivemos aqui na cidade de São Leopoldo foi algo anormal. Choveu 246 milímetros e isso nunca aconteceu na história da nossa cidade, chover tanto em tão pouco tempo, em torno de 18 horas. Nós temos seis arroios aqui, os seis transbordaram nesta madrugada e hoje de manhã. E, portanto, nós tivemos aí mais ou menos 50 mil pessoas atingidas pelos alagamentos na cidade de São Leopoldo. Claro que numa situação um pouco mais grave, que precisou de remoção e retirada, foram em torno de 1.400 pessoas em algumas regiões mais baixas da cidade de São Leopoldo. Aqui não havia nenhuma possibilidade de algum tipo de controle, porque com o transbordamento dos arroios, que nunca tinha acontecido, uma que outra vez, mas muito pouco, desta forma não. Então, nós agora estamos com jornalismo municipal recebendo doações da comunidade, que estão levando principalmente roupa de criança e também alimentação, que é uma situação um pouco de mais necessidade, colchões. Estamos recebendo. Agora que os arroios voltaram dentro do seu leito, nós estamos começando, as famílias começam a voltar a uma certa normalidade. Se foi algo que aconteceu, nós íamos avisando a comunidade a partir das previsões da metodologia do Estado do Rio Grande do Sul e as nossas previsões aqui regionais também, mas não tem como evitar situações como essa, que nos chocou muito. E há muito trabalho a se fazer, muita dedicação, há um prejuízo enorme para a cidade. Parte de grandes obras feitas foram levadas pelas chuvas e isso teremos problemas agora de recuperação, inclusive da própria cidade. Prefeito, a gente está vendo, inclusive, algumas imagens do acolhimento que acontece lá no ginásio municipal, né? Muitos desabrigados, centenas de desabrigados, pela informação que eu tenho, são mais de 300, né? Que estão hoje lá abrigados são mais de 300 pessoas, mas nós temos outras localidades também cedidas por entidades que as pessoas foram mais próximas das suas residências, então nós temos aí mais de mil pessoas hoje abrigadas em vários lugares da cidade, acompanhadas pela defesa civil. Nós continuamos um grupo de trabalho aqui, defesa civil, guarda municipal, corpo de bombeiros, o exército, para poder dar conta dessa situação. As pessoas, a cidade de São Leopoldo é uma cidade que tem seis arroios grandes, tem um rio que corta a cidade, portanto, todo o sistema aqui da cidade de São Leopoldo, de águas e tal, ele é uma cidade baixa, né? Ela sempre traz muitos problemas, mas como dessa vez, nós nunca tivemos vivido na nossa história uma situação como essa, dramática, assim, perdemos duas pessoas aqui, duas pessoas foram vítimas, uma que teve um... Eletrocutada. Exatamente, aqui na Campina, né? E a outra porque tentou atravessar, né? Um arroio mesmo sendo avisado e acabou o arroio levando o carro, né? Com ele junto e foi agora encontrado, agora de tarde, dentro do arroio, essa outra pessoa que estava desaparecida. Então, momentos tensos, difíceis, mas que agora cabe a gente recuperar. Nós temos um outro problema que a partir de amanhã, né? Com a chuva que deu no Caraá e Itacoara, o rio começa a subir muito, né? Então, nós vamos ter um problema hoje de cuidados com a subida do rio, porque geralmente quando o rio sobe muito aqui dentro do sistema de cheias, ele tende a trazer outros problemas para nós de alagamento em outras partes da cidade também. Então, é uma situação para os próximos três, quatro dias de muito cuidado e atenção na cidade de São Leopoldo. Lhe desejo um ótimo trabalho, que vocês possam salvar muitas vidas aí. Imagino que a população também esteja sendo orientada para que saia de casa se estiver em área de risco, né? Com certeza, nós estamos acompanhando, nós temos mais de 300 pessoas da Prefeitura Municipal em atuação direta, desde ontem, né? Nós estamos direto atuando e isso tem ajudado muito as pessoas a entenderem, compreenderem e também fazerem aquilo que cabe, né? Elas próprias fazerem que ter cuidados, né? Tanto com a parte elétrica como com a questão, nós ontem decretamos o fechamento das escolas, não funcionaram, pedimos para as pessoas não saíram de casa porque não tinha como andar, nós tínhamos centenas de carros todos parados na cidade. Hoje de manhã, às quatro da manhã, às cinco da manhã, nós circulamos e fomos orientando a população e com essas colaborações todas nós estamos conseguindo sair. Os arolhos baixaram, né? A água estava voltando dentro dos seus canais normais, agora temos que buscar a recuperação dos prejuízos da população, mas também dos próprios impactos que teve na cidade com essas grandes chuvas que aconteceram no município, na região metropolitana e no estado do Rio Grande do Sul. Ok. Prefeito Arisa Vanazzi de São Leopoldo, obrigada pela entrevista. Boa noite, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, um abraço e bom trabalho para vocês também. Mas não foi só a região metropolitana que sofreu com os efeitos do ciclone. Litoral Norte, Serra, Vales dos Sinos, Paranhana e Caí também estão entre as áreas mais atingidas no estado. Para dar apoio aos municípios que sofrem com os estragos deixados pelo mau tempo, a Secretaria de Assistência Social instituiu um grupo de trabalho emergencial. E nós vamos conversar ao vivo aqui no estúdio com uma das integrantes desse grupo, a diretora-geral da Secretaria de Assistência Social do Estado, Ana Tércia Lopes Rodrigues. Muito boa noite, obrigada pela presença aqui nos nossos estúdios. Quais são os principais estragos relatados na reunião que eu sei que vocês acabaram de ter, começou às 17 horas. Quais foram os principais estragos relatados pelos secretários dos municípios atingidos? Boa noite, Dalva e toda a audiência. Na verdade, nós estamos recebendo um turbilhão de informações ao longo do dia. Deslocamos uma pessoa da nossa Secretaria para acompanhar os trabalhos da Defesa Civil. Nós entendemos que a Secretaria de Assistência Social, que é liderada pelo nosso secretário Beto Fantinel, ela tem que atuar como um suporte, como um complemento do trabalho que vem sendo feito pela Defesa Civil. E nós temos relatos realmente de muitas famílias que já vivem em situações precárias e que, diante da calamidade toda que está afetando os municípios, afetando as cidades, muitas famílias ficaram desabrigadas e esse desabrigo, ele impacta em vários sentidos, porque é a moradia, são as roupas, são a alimentação, quer dizer, então essa família fica totalmente desprovida de recursos, muitos relatos de perda de tudo, de documentos, porque as inundações, elas têm essa característica, elas assolam, elas levam tudo por diante até que essas famílias possam retomar a sua normalidade, elas precisam de todo tipo de suporte nesse sentido. E para dar esse suporte, como vocês pretendem trabalhar? Quem é que participa do grupo emergencial em primeiro lugar e de que forma vocês vão levar essa assistência, então? Bom, toda assistência, ela é feita através dos municípios, Então, a nossa secretaria, ela não atende diretamente as pessoas, os cidadãos, ela trabalha com os municípios. Então, toda a orientação que nós estamos trazendo é de buscar as defesas civis dos respectivos municípios e nós damos o suporte, então, para esses municípios e trabalhamos em conjunto com a defesa civil. Então, hoje, essa reunião das 17 horas, ela foi uma reunião com os secretários de assistência social e alguns prefeitos dos municípios mais atingidos, aqueles que estão demandando a defesa civil. A defesa civil nos repassa a lista, nós acionamos rapidamente todos esses secretários e a reunião foi no sentido de demonstrar quais os recursos que nós, enquanto secretaria de assistência social, podemos apoiar, também recebendo recursos já nessa reunião, participaram integrantes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, que já estão orientando esses secretários sobre as possibilidades de acessar os financiamentos e cofinanciamentos que estão disponíveis na legislação federal para que essa situação, então, seja mitigada a partir dos recursos, mas esses recursos todos, sempre com todo um protocolo de documentação, de decretação de estado de calamidade pública, estado de situação de emergência, então, já temos aí a informação de que alguns municípios já fizeram essas decretações e, ao longo agora dos próximos dias, provavelmente teremos outros entrando nesse rol. Diretor, eu só vou pedir a gentileza de ficar mais um pouquinho com a gente no estúdio, a gente retoma o assunto daqui a pouquinho. Vamos trazer mais informações agora dos anúncios do governo. O governador Eduardo Leite está no litoral norte para ver como ficou a situação por lá após as fortes chuvas provocadas pelo ciclone extratropical. Pela manhã, Leite anunciou o repasse de R$ 1,1 milhão para cinco dos municípios mais atingidos e concedeu entrevista coletiva falando sobre os efeitos da chuva no Rio Grande do Sul. Eduardo Leite destacou que o foco do trabalho das equipes da Defesa Civil e dos Bombeiros está na proteção das vidas e busca os desaparecidos, um trabalho difícil por conta das condições climáticas. Não é fácil fazer as buscas e os resgates em função da força de correnteza dos rios, especialmente ali os rios Caí, Rio dos Sinos, Rio Maquiné, são aqueles que provocam mais preocupação, porque até mesmo depois das chuvas ainda tem toda a água que desce por esses rios, gerando comprometimento das comunidades ribeirinhas e dificultando a atuação de resgates. Por isso, a orientação é para que moradores de áreas de risco não insistam em permanecer nas suas casas. Mais de mil servidores da Defesa Civil trabalham para socorrer os atingidos e orientar a população. Durante a tarde, o presidente Lula telefonou para o governador Eduardo Leite oferecendo apoio ao Estado nas ações de mitigação dos efeitos do ciclone e na reconstrução do que foi destruído pelas águas. O presidente também informou que o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdês Góes, vai fazer uma visita ao Rio Grande do Sul neste final de semana. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com mais informações sobre os estragos provocados pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. E agora a gente volta a falar com a Ana Tércia Lopes Rodrigues, diretora-geral da Secretaria de Assistência Social do Rio Grande do Sul e integrante do grupo emergencial criado pelo governo gaúcho para apoiar os municípios mais atingidos pelo ciclone extratropical. Diretora, o governador Eduardo Leite agora está em Maquiné. Maquiné também foi uma das cidades bastante atingidas por essa forte chuva, inclusive um dos maiores acumulados de chuva foi registrado por lá. A gente tem algumas imagens para mostrar a situação no município. Qual foi o relato que vocês receberam na reunião realizada hoje à tarde? É, inclusive o pessoal de Maquiné foi o que estava com mais dificuldade de ficar na reunião porque a situação está tão caótica. Vários municípios, inclusive, estavam com dificuldade de acesso à internet, de telefone. Então, essa situação, ela está complicada num espectro muito amplo, inclusive nesse sentido. A gente está vendo ali alagamentos. Não, exatamente. Então, tu imagina numa situação dessas. Nós tivemos, inclusive, prefeitos e secretários que estavam saindo da reunião antes dela finalizar, até porque pela facilidade hoje da reunião online a gente deixa o conteúdo gravado. Então, eu já quero também deixar aqui essa informação de que aqueles que não puderam participar, o conteúdo está gravado, que para depois dar todo o apoio para o acesso aos recursos. Mas, sim, o nosso governador está acompanhando de perto, o nosso vice-governador, Gabriel Souza, também acompanhando muito de perto, até porque é uma região onde ele, é uma região de origem do nosso vice-governador, que é o Litoral Norte. Então, ele está diretamente envolvido ali com a região de Santo Antônio da Patrulha, Tramandaí, Maquiné, Cará, toda aquela região ali que pega esse trecho ali do Litoral Norte muito comprometida. E teve também uma morte na cidade, um homem de 69 anos que morreu soterrado, lembrando que ao todo agora são três mortes confirmadas, duas em São Leopoldo, dois jovens de 20 e poucos anos, um foi eletrocutado, outro, o carro em que ele estava acabou sendo arrastado pela enxurrada e a terceira morte, então, é essa lá em Maquiné, um homem de 69 anos que acabou soterrado. Mas, voltando a falar um pouquinho sobre a situação no Rio Grande do Sul, vocês estão em estado de alerta agora, porque como o governador falou aí no primeiro bloco, o risco de os alagamentos aumentarem aqui na região metropolitana é grande nas próximas horas em função das águas que descem das regiões mais altas? Exatamente. Então, assim, mobilização total é ambiente de crise, instituímos esse gabinete, esse comitê de crise e a ordem do nosso secretário, Beto Fantinel, do nosso vice-governador, Gabriel Souza e do governador Eduardo Leite, é mobilização total, porque acho que um direcionamento que nós temos no atual governo é cuidar das pessoas. E essa crise, parece que ela veio, essa calamidade veio nos testar exatamente nessa questão. Então, nesse momento, os problemas estruturais que existem, tem estrada interrompida, tem queda de árvores, tem uma série de problemas, mas o foco, a prioridade é cuidar das pessoas e é isso que a gente está procurando fazer, então, dentro desse direcionamento. Por falar em estradas interrompidas, só nas rodovias estaduais a gente sabe que são cerca de 15 pontos com bloqueios, além da falta de luz, mais de 300 mil pessoas na região da CEE e da RGE seguiam sem energia elétrica, segundo um dos últimos levantamentos feitos, divulgados aí no fim da tarde. Quais são as principais demandas dos municípios nesse momento? De que maneira vocês vão ajudar? Cobertores, colchões, roupas para adultos, para crianças, enfim, alimentos, cestas básicas. Então, agora mesmo a negociação do nosso secretário com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social foi já de garantir o compromisso do Ministério com a doação de um contingente elevado de cestas básicas. Já se tem, então, um aporte federal aí para ajudar nesse... Sim, agora só estamos tratando dos detalhes para trazer, porque essa central de distribuição dessas cestas básicas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social é em contagem em Minas Gerais, então já tem um volume disponível de cestas básicas e agora só vão ser ajustados, tem uma reunião amanhã pela manhã para definir e ajustar a logística de como trazer esse material para distribuição. Mas hoje mesmo já saiu da Defesa Civil carros com integrantes aí das secretarias levando material, cestas básicas que já estavam sob nosso domínio para distribuição. Então, assim, é comida, é essa parte de colchões e cobertores, porque está esfriando e a tendência realmente é essa que você falou. Agora, parando a chuva, começa a descer essa água toda e alguns municípios que ainda não reportaram estar necessitando de alguma ação, provavelmente vão começar a surgir outras demandas ao longo do final de semana, que é quando os rios vão encher e outros transbordos devem acontecer. Só para a gente encerrar, além desses recursos federais e estaduais que vão ser destinados à população, claro, as doações são muito bem-vindas. Como elas podem ser feitas? A maioria dos pontos que recebem campanha do agasalho, por exemplo, vão ajudar a receber as doações. Essa é a orientação que nós estamos dando. Entregar as doações de agasalho dentro daquele protocolo que já estava previsto das campanhas dos municípios e do estado do Rio Grande do Sul. Os pontos também para doação, a própria Defesa Civil está recebendo, está arrecadando. E também nós estamos concentrando, então, na Defesa Civil toda a demanda para encaminhar requerimentos, solicitações. E a nossa Secretaria para atendimento direto aos municípios. Prefeitos, secretários que queiram nos acionar, estaremos de plantão 24 horas para receber e atender e podermos fazer esse acolhimento conforme as necessidades. A melhor forma possível. Ok. A diretora-geral da Secretaria de Assistência Social do Rio Grande do Sul, Ana Tessia Lopes Rodrigues. Muito obrigada pela presença aqui nos nossos estúdios. Obrigada. Também desejamos aí que as coisas melhorem, vamos torcer que a chuva pare e que a gente possa atender da melhor maneira aí as demandas da nossa sociedade. Obrigada. E atenção, a Defesa Civil do Estado manteve até às 10 horas da manhã deste sábado o alerta para o risco de deslizamentos e inundações provocadas pelos rios Caí, Sinos, Gravataí e do Guaíba também, aqui na região metropolitana da capital. E depois de um dia de temporais e transtornos, o ciclone extra-tropical vai perder força, começa a se afastar da costa gaúcha. A instabilidade deve se concentrar apenas em alguns pontos do estado. Vamos ver como vai ficar o tempo então neste último fim de semana antes do inverno. No sábado podem ocorrer pancadas de chuva no litoral norte e na Serra Gaúcha. Nas demais áreas o tempo firma, mas ainda vai ter muita nebulosidade. Já no domingo o sol aparece na fronteira oeste e no norte e o avanço de uma massa de ar polar faz as temperaturas caírem. Há chance de geadas em boa parte do estado nas primeiras horas da manhã. O fim de semana começa com mínima de 9 e máxima de 16 graus em Porto Alegre, variação de 5 a 17 graus em Pelotas e em Ijuí os termômetros vão dos 6 para os 15 graus. E antes de encerrar um lembrete, todos podem ajudar. Por isso o movimento Rio Grande Contra a Fome realiza amanhã das 7 às 9 da noite, em frente ao Auditório Araújo Viana, na capital, um grande mutirão em favor das famílias gaúchas atingidas pelos temporais. O objetivo é recolher doações de agasalhos e alimentos, preferencialmente leite, café, biscoitos e óleo. Todos os donativos serão encaminhados à defesa civil do estado. E assim nós encerramos o Redação TVA de hoje. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos na segunda-feira, às 6 e meia da noite. Um bom fim de semana para você. Até segunda.